E aí galera, vou compartilhar com vocês mais um skin aí do personagem Oni Pais, postado por Bai Yunnaui. Esse daqui é o, acho que é Isope a pronúncia do nome dele, o Isope, não sei como é que fala. Mas tá aqui ó, são quatro versões de skin, começando com essa daqui ó, que ele tá com esse macacão marrom, né, o capacetezinho dele com aquele óculos engraçado dele ó. E a bolsinha aqui, vamos ter também a segunda versão, que é com ele já com macacão azul, também tá muito bacana o skin ó, perfeito. A terceira versão é o macacão marrom sem a bolsa agora ó, sem a bolsa. Também tá bacana. E a outra com o macacão azul ó, também sem a bolsa ó, que bacana. E vocês podem tá utilizando aí. Beleza então galera, quem quiser aí ó, uns skins bacanas de Oni Pais. Só baixar e instalar no skin selector. Beleza então, então fui!